É isso aí pessoal, atravessando, deixando aqui a fortaleza de Santo Amaro da Marra Grande A barquinha que vai pra Praia do Góis, pra dar uma parada aqui nesse pedaço A barquinha que vai pra Praia do Góis A barquinha que vai pra Praia do Góis E aqui a visão da Orla de Santos Que a gente tem nessa travessia Que legal o passeio, rapidinho a travessa E já estamos aqui em Santos Valeu, é isso aí pessoal Grande abraço e até a próxima